Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula no meu canal do YouTube Anatomia com o professor Carlão. Hoje a nossa videoaula vai ser sobre plexo cervical. Lá no meu canal do YouTube já tem disponível três videoaulas de plexos espinais, que são o plexo brachial, o plexo lombar e o plexo sacral. E estava faltando então essa parte do plexo cervical. Nessa videoaula, pessoal, eu vou trabalhar com vocês não só o plexo cervical, mas também como uma introdução aos nervos, principalmente os espinais. Então nessa videoaula eu vou começar falando para vocês o que é um nervo, como que os nervos espinais são formados, como que eles se dividem e depois nós vamos então entender o que é o plexo cervical. Como que ele vai ser formado, quais os nervos que formam o plexo cervical, quais os nervos que são originados do plexo cervical e vamos também trabalhar a parte dos territórios de inervação de cada nervo. Tanto a inervação cutânea, que nós denominamos de dermatomo, como também a inervação muscular, que nós chamamos de miótomo. Então eu espero que vocês gostem dessa videoaula, que vocês aprendam, entendam aí sobre esse plexo cervical e vamos então iniciar essa nossa videoaula. Bom, pessoal, então quando nós falamos em nervos, nós temos que entender que existem dois grupos de nervos. Existem os nervos espinais, que são nervos que estão conectados com a medula espinal e automaticamente o que acontece? Eles estão conectados com a medula espinal, só que também estão conectados com estruturas periféricas do corpo. Então ali eles vão estar conectados e recebendo informações da pele, das articulações, dos músculos, dos ossos e também de outras estruturas. E essas informações que são captadas por esses nervos, percorrem esses nervos e entram na medula espinal. Então quando nós falamos em nervos espinais, nós temos que entender que esses nervos, o nervo, na verdade, pessoal, ele é um conjunto de axônios, porque nós temos que entender que internamente aqui na medula espinal, existem corpos de neurônios que emitem seus axônios, no caso axônios motores, que está representado aqui na cor vermelha, e que vão diretamente para onde? Para os músculos esqueléticos, onde eles vão estimular, então, as terminações nervosas motoras, que estão nos músculos, fazendo com que os músculos se contraiam. E ao mesmo tempo, eu tenho neurônios, no caso pseudo-unipolar, que está representado pela cor azul aqui, que apresentam, então, os seus dendritos nas estruturas periféricas, músculos, ossos, articulações, pele e outras estruturas, esses axônios vão percorrer, eles vêm em direção à medula espinal, e próximo da medula espinal vai existir uma dilatação, que é chamado gânglio sensitivo. Esse gânglio sensitivo é onde fica agrupado vários corpos de neurônios de todos esses neurônios que estão formando um nervo sensitivo. Então, eu tenho que entender que esse nervo sensitivo, que traz informações de sensibilidade geral das estruturas periféricas, ele é um conjunto de axônios. Só que se eu tenho um conjunto de axônios, eu vou ter um conjunto de corpos de neurônios também, e eles ficam, então, acomodados em gânglios, que são essas bolinhas aqui próximas à medula espinal. E aí, desse corpo de neurônio, que está dentro desse gânglio sensitivo, continua, então, o axônio entrando na parte posterior da medula espinal. Tá certo? Esses nervos espinais, e é interessante a gente entender isso aqui agora, todo nervo espinal, ele é um nervo misto. O que significa isso? Que um único nervo, um único nervo, ele apresenta axônios sensitivos e axônios motores. Então, as duas informações percorrem por um mesmo nervo. Obviamente que as informações sensitivas percorrem pelos axônios sensitivos, e as informações motoras percorrem pelos axônios dos neurônios motores. Então, eu sempre faço uma comparação com um fio de energia. Então, se a gente observar um fio, um fio de energia, ele vai ter vários fios ali dentro. Então, vamos imaginar que eu tenho um fio encapado por uma capa de borracha, e ali dentro apresente-se dois fios, um vermelho e um azul. E significa o quê? Que o azul está trazendo informações da tomada para um aparelho. E o fio vermelho está levando informações do aparelho para, no caso, os músculos aqui no nosso corpo. E estariam levando, então, para um outro aparelho. Tá certo? Então, os dois tipos de axônios, eles estão juntos formando um nervo, como se fosse um fio. Porém, a gente tem que entender que essa união ocorre depois do canal intervertebral, que existe entre uma vértebra e outra. Internamente, aqui no canal medular, onde existe a medula espinal, eu tenho separado a parte posterior, que é onde eu tenho axônios motores, que nós chamamos de raiz ventral, e nós temos a parte posterior, aqui, onde nós vamos ter os axônios sensitivos, que nós chamamos de raiz dorsal. Então, inicialmente, nós vamos ter o quê? A medula espinal, nós temos a raiz ventral, formada por axônios motores, e uma raiz dorsal, que é formada por axônios sensitivos. Aí, o que vai acontecer? Eu tenho aqui um buraco, uma abertura, entre uma vértebra e a outra, por onde saem, então, esses axônios, e a partir do momento que eles saem do canal vertebral, eles se unem, formando um único nervo, que é o tronco do nervo espinal. E aí, esse tronco do nervo espinal, conforme ele vai saindo em direção às estruturas periféricas, ele se divide. Uma pequena parte, um pequeno nervinho, ele vai ser mais fino, vai ser mais curto, ele vem para a parte posterior, e uma parte anterior, que ela vai ser um pouco mais grosso, e vai ser mais longo, mais comprido, que é o que nós chamamos de ramo ventral, e nós temos o ramo dorsal. E aí, para vocês entenderem, são os ramos ventrais que formam os plexos. Então, os ramos ventrais dos nervos de C1 a C5 formam o plexo cervical. Os ramos ventrais de C6 a T4, mais ou menos, é onde vai formar o plexo brachial, e assim sucessivamente. E esse ramo dorsal, ele não forma plexos. Do jeito que ele sai, ele já vai em direção ao dorso. E a gente vai entender isso aí mais à frente. Então, esses nervos espinais, eles inervam os membros, o tronco e a cabeça. Ao todo, existem 31 pares de nervos espinais. E aí, como eu falei, todo o nervo espinal, ele é formado por uma raiz ventral, que é motora, e uma raiz dorsal, que é sensitiva. Tá certo? E aí, depois, eles se unem fora ali do canal vertebral, formando, então, o tronco do nervo espinal. E aí, o que vai acontecer? A raiz dorsal, ela vai apresentar um conjunto, uma união, um agrupamento, melhor dizendo, de corpos de neurônios, dos neurônios pseudonipolares. Então, aí nós vamos ter esse gânglio, chamado de gânglio espinal ou gânglio sensitivo. Ok? Então, aqui, pessoal, aqui é para vocês entenderem como que tudo isso acontece. Nessa imagem da direita, é uma coluna vertebral dissecada, né? Então, foi seccionado aqui a parte dos arcos vertebrais e processos transversos também das vértebras, onde nós podemos observar esses fiozinhos aqui. Esses fiozinhos aqui são as raízes dorsais, mais sensitivas, né? E essas bolinhas aqui, ó, pessoal, é onde nós temos o gânglio sensitivo, ok? Gânglio sensitivo, que é formado, então, pelos corpos dos neurônios, certo? Então, aqui nós temos a raiz dorsal e o gânglio sensitivo. E aqui nós já temos o tronco do nervo espinal. Aqui nessa imagem da esquerda, nós temos aqui a medula espinal, né? A parte posterior da medula espinal, que é chamada de corno posterior, corno anterior, corno lateral, né? Ou coluna. E vejam que da coluna anterior ou do corno anterior da medula espinal, saem os axônios motores, formando, então, originando, então, a raiz ventral, que é motora. E na parte posterior da medula espinal, né? Entrando ali no corno posterior, nós temos os axônios sensitivos, que vem lá de vários neurônios pseudonipolares, né? Então, os neurônios pseudonipolares, eles vêm pelo nervo, passam aqui pelo... A informação passa pelo gânglio, onde nós temos o corpo dos neurônios pseudonipolares, que são neurônios sensitivos, e aí os axônios continuam para adentrar aqui na parte posterior da medula espinal, tá? Então, aqui nós temos a raiz dorsal, que é sensitiva, a raiz ventral, que é motora, e fora, então, do canal vertebral, eles vão formar o nervo, um tronco, né? O tronco do nervo espinal, esse em pretinho aqui. E logo depois, é um trajeto muito curto ali, esse tronco, ele se divide, originando um nervo que vai posteriormente, que é o ramo dorsal, e um nervo que vem anteriormente, que é o ramo ventral, né? Do nervo espinal, tá certo? Então, aqui é só para mostrar para vocês como que é a formação de um nervo espinal, tá ok? E olha que interessante, claro que isso, né? Eu já comentei na minha videoaula de sistema nervoso autônomo, observa que os nervos espinais estão conectados conectados a essa cadeia de gânglios que nós temos aqui, que fica no sentido vertical. Esses gânglios aqui são chamados de gânglios simpáticos, estão formando aí toda a cadeia de gânglios simpáticos. E olha que interessante que os nervos, os nervos espinais, principalmente os ramos ventrais dos nervos espinais, apresentam ramos comunicantes com esses gânglios simpáticos. Então, significa que todas as informações sensitivas que chegam por um nervo espinal, vindas lá pelos axônios dos neurônios pseudonipolares, fazem uma conexão com os neurônios desses gânglios simpáticos que nós temos aqui, gerando, então, reflexos simpáticos. Por isso que muitas vezes quando a gente bate um dedo do pé e corta e dói muito, essa informação chega aqui, ela se conecta com um gânglio simpático. Esse gânglio simpático vai ter neurônios simpáticos que vão, então, liberar agora um neurotransmissor que vai ativar, então, o sistema simpático, causando, então, um reflexo simpático. E aí, muitas vezes, você bate um dedo do pé e corta e você aumenta a sua respiração, aumenta o seu batimento cardíaco, liberação de adrenalina, dilatação pupilar, enfim. Então, por isso que você tem aí reflexo simpático. Mas isso tudo eu explico na aula de sistema nervoso autônomo, porém, eu estou só dando uma relembrada por causa que nós estamos vendo esta imagem aqui. Ok? E então, olha aqui, pessoal, aqui nós vamos conseguir entender muito bem aquilo que eu falei para vocês. Então, aqui nós temos nessa imagem uma representação do plexo braquial, tá? Não é do plexo cervical, mas é um plexo que dá para a gente entender. O plexo braquial, já tem uma aula, uma videoaula dessa no meu canal, onde eu falo que o plexo braquial é formado pelos nervos C5, C6, C7, C8 e T1, tá? Do T2 para baixo não se forma plexos. Então, o T2, ele origina o nervo torácico segundo, o nervo torácico terceiro, o nervo torácico quarto, assim até o décimo segundo, ok? E olha só que interessante. Aqui nós temos o nervo C5, tá? Formado por uma raiz dorsal sensitiva, uma raiz ventral motora, o tronco do nervo espinal e aí todo o nervo espinal, ele vai originar um ramo dorsal e um ramo ventral. E observa que são os ramos ventrais que formam, então, os plexos. Então, nós observamos que o ramo ventral de C5, de C6, de C7, de C8, de T1 vão formar aí o plexo braquial. O mesmo vai acontecer com o ramo ventral de C1, o ramo ventral de C2, o ramo ventral de C3 e o ramo ventral de C4, mais uma contribuição do C5, vão formar aí o plexo cervical. Então, o tronco do nervo espinal, ele é formado pelas duas raízes, raiz dorsal sensitiva e raiz ventral motora. O tronco do nervo espinal, de cada nervo espinal, vai originar um ramo dorsal, que ele vai ser menor, e vai em direção à parte posterior, inervando quem? Os músculos e a pele do dorso, nuca e da parte do ocipital. Ok? Então, toda a parte do ocipital, que é da nuca, pescoço e tronco, é inervado pelos ramos dorsais. Além disso, os nervos torácicos vão originar também um ramo dorsal e um ramo ventral. Porém, a única diferença é que os ramos ventrais torácicos, de T2 para baixo, eles não formam plexos, somente o de T1, que ajuda na formação do plexo brachial. Mas o que vai acontecer? O ramo dorsal, um exemplo para vocês entenderem. O ramo dorsal do nervo T2 vai enervar toda a parte posterior do dorso, do tronco. Ok? E o ramo ventral do nervo T2 vai enervar quem? A parte anterior, anterolateral do tronco. Ok? O ramo ventral, então, de todos os nervos, eles são maiores e vão enervar quem? Músculos, pele, ossos, vasos sanguíneos dos membros, da parte anterior lateral do pescoço e da parte anterior lateral do tronco. E aí os ramos ventrais é que se anastomosam. O que é anastomose? É a união. Então, aqui nós estamos tendo uma anastomose. Olha só. O ramo ventral de C5 se anastomosando, se unindo com o ramo ventral que é o ramo ventral do C6. Então, aqui nós temos uma anastomose. Certo? Aqui, o ramo ventral que é formado pelo ramo ventral, o tronco superior, né? Que é formado pelo ramo ventral de C5 e ramo ventral de C6 se anastomosa com o tronco médio, que é o ramo ventral do C7 e assim sucessivamente. Então, toda a união de nervos nós chamamos de anastomose. Então, vai ocorrendo várias uniões aqui, ó, de nervos sempre dos ramos ventrais. Tá, pessoal? E aí formando, então, esse plexo. Então, se o professor de vocês pedirem o que é um plexo espinal? O que é um plexo nervoso? Vocês vão responder da seguinte maneira, que um plexo nervoso ou um plexo espinal ele é nada mais, nada menos do que a união de ramos ventrais de nervos espinais. Então, um plexo nervoso é a união dos ramos ventrais dos nervos espinais. Certo? Simples assim que você vai responder. Exceto os ramos ventrais de T2 a T12 porque esses não formam plexos. Então, os plexos são formados somente pelos ramos ventrais dos nervos cervicais, tá, de C1 a C5. De C5 a T1 o plexo brachial e depois nós vamos ter o plexo lombar e o plexo sacral. Tá certo? E olha só que interessante, o ramo dorsal de todos os nervos eles vão enervar somente o que? A pele e os músculos da parte dorsal. A parte, os ossos são enervados pelos ramos ventrais. Então, os ramos ventrais além de enervarem os músculos, a pele da parte ântero lateral do tronco e também dos membros superiores e inferiores eles vão enervar também os ossos. Então, os ossos da coluna vertebral, as costelas, o externo, os ossos de membro inferior de quadril são enervados pelos ramos ventrais. Tá certo? Os ramos dorsais enervam somente quem? A pele e os músculos do dorso pegando desde o tronco até a região lombar, a parte dorsal, a nuca e a parte do hospital. Ok? Então, é bem tranquilo, não tem muito segredo a gente entender como que os nervos então eles fazem essa divisão deles. Tá certo? Bom, eu falei pra vocês que nós íamos também trabalhar nessa videoaula a parte de território de enervação. Então, todos os nervos que são originados dos plexos eles podem ser somente sensitivos ou somente motores. Tá? Ou um ou outro. E aí, o que acontece? Um nervo sensitivo ele vai ter um território de enervação. só que se ele é um nervo sensitivo ele vai enervar uma parte da pele que é o que nós chamamos de dermato. Então, aqui se a gente observar, olha aqui nós temos a enervação do C2, do C3, do C4, do C5, do C6, 7, 8 aí T1 até o T12 do L1 até o L5 de S1 até S3, S4 e depois nós temos a parte anterior e a parte posterior. Tá certo? Então, isso que é o dermátomo. Aqui nós temos um dermátomo por nervo. Único de cada nervo. E nós temos um dermátomo que nós aprendemos também que é regional. Então, por exemplo, um nervo tal, um nervo específico. Então, se eu pegar um nervo, por exemplo, eu vou voltar à imagem para vocês entenderem. Se eu pegar, por exemplo, um nervo músculo cutâneo, o nervo músculo cutâneo ele é formado por quais nervos? Ele é formado pelo C5, pelo C6 e pelo C7. Ok? Então, eu tenho três nervos que formam o nervo músculo cutâneo. Se a gente observar nessa imagem, nós temos aqui o C3 ou C2 C3 e C4. Tá? Então, olha só. Vou pegar aqui do duplexo brachial. C5, C7. Então, aqui. C5, C6 e C7. C5, C6 e o C7. Tá? Que é mais posterior. Então, quando a gente observa esse tipo de dermátomo, nós vamos analisar o quê? Ah, eu quero saber somente o dermátomo de C2. Eu quero saber somente o dermátomo de T1. Então, você vai analisar essas linhas aqui. Agora, eu quero saber o seguinte. Não, eu não quero saber especificamente de T1. Eu quero saber do nervo músculo cutâneo que é formado de C5, C6 e C7. Ah, então tá. Então, significa que o nervo músculo cutâneo ele vai enervar toda essa parte da pele que é do C4, toda essa parte da pele que é do C5 e toda essa parte da pele que é do C6. Tá? Então, C5, C6 e C7. Então, assim que você vai analisando. Então, existem esses dois tipos de dermátomo. tanto dermátomo por cada nervo ou dermátomo por região. Então, aqui você tá pegando nessa imagem você tá observando o quê? A enervação de cada nervo de C5, de C4, de C6, de C7, de C8, de T1 e assim excessivamente. Só que se você pegar, por exemplo, eu quero analisar o dermátomo do nervo músculo cutâneo. Bom, o dermátomo do nervo músculo cutâneo eu tenho que saber que o músculo cutâneo é formado por C5, C6 e C7. Então, todas essas regiões enervadas por cada nervo independente vai ser enervado pelo nervo músculo cutâneo. Então, é mais ou menos assim que a gente vai trabalhando. E depois nós temos a parte do miótomo que estabelece o território muscular enervado por um determinado nervo. Então, músculo cutâneo quais músculos que nós temos enervados por este determinado nervo e assim sucessivamente. Então, é isso que é o dermátomo e isso que é o miótomo apesar que eu já expliquei isso na videoaula de plexo brachial de plexo lombar e plexo sacral. Então, agora pessoal, nós vamos iniciar aí mesmo o plexo cervical. O plexo cervical, pessoal, ele é formado de C1 a C4 porém ele apresenta uma contribuição do C5. Por que? O nervo C5 ele origina um nervo que se comunica com o C4. Então, automaticamente nós temos uma leve contribuição aí do nervo C5. O plexo cervical então ele vai ser formado então pelos ramos ventrais de C1 de C2 de C3 de C4. Tá certo? Esse plexo cervical ele vai originar nervos superficiais que são puramente sensitivos que são dermátomos como nós temos o cipital menor, o cipital maior, o auricular magno, o cervical transverso e os supraclaviculares. então nós vamos analisar cada um separadamente então aqui nós temos por exemplo o auricular magno o ocipital menor o ocipital maior o supraclaviculares e esse aqui transverso cervical transverso também chamado de nervo transverso do pescoço então todos esses nervos que são originados do plexo cervical são puramente sensitivos só vão enervar a pele além disso nós temos nervos que são originados do plexo cervical que são nervos motores que vão para músculos então nessa imagem da esquerda aqui o que está em azul é sensitivo e o que está em vermelho é motor então a gente consegue observar que vai ser originado nervos por exemplo nervos que vão para os músculos longos da cabeça do pescoço levantador da escápula nervos que vão para os músculos longos da cabeça e do pescoço escaleno médio para o músculo trapézio músculo homeoide externo então são os músculos ali anteriores do pescoço tanto que são os infreóides tem também ali para o gênio ióide então isso que a gente tem que entender que o pléxio cervical vai originar tanto nervos somente sensitivos como também nervos somente motores além disso o pléxio cervical vai formar um nervo que é misto chamado nervo frênico então esse nervo frênico ele vai descer em direção ao músculo diafragma porém porém esse nervo frênico ele vai enervar não somente o músculo diafragma estimular o músculo diafragma se contrair como ele também enerva o pericárdio que envolve o coração então por isso que ele é chamado de nervo misto ok nervo misto então aqui na imagem da esquerda nós temos aqui uma representação do pléxio cervical os nervos em azul são os sensitivos e os nervos em vermelho são os motores e na imagem da direita nós temos um pescoço dissecado um pescoço direito dissecado aonde nós conseguimos observar por exemplo aqui o C3 aqui o C2 aqui o C4 só não dá para a gente ver o C1 aqui então aqui nós temos alguns nervos que dá para a gente observar nós temos aqui as ramificações aqui dos super claviculares e aí nós temos algumas outras estruturas que estão sendo mostradas também nessa dissecção como no caso o nervo hipoglosso a carótida externa a veia jugular interna o músculo homeoide o escaleno menor o escaleno médio ok então vamos lá pessoal vamos iniciar analisando primeiramente os nervos sensitivos originados do plexo cervical então aqui pessoal nós temos uma imagem do plexo cervical então C1 C2 C3 C4 ok aqui nós temos o C5 lembra que eu falei que o C5 ele 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 emite uma contribuição para o nervo frênico então por isso que ele também às vezes é considerado como do plexo cervical então olha só o nervo C1 o nervo C1 ele vai originar um ramo dorsal que é o ocipital maior o nervo ocipital maior que é esse aqui nervo ocipital maior ramo dorsal do C2 no caso vai do C2 o C1 ele vai originar um ramo dorsal que vai ser aqui o nervo sub ocipital que é o ramo dorsal do C1 então o sub ocipital o do C2 o ramo dorsal é o nervo ocipital maior o nervo ocipital maior que vai aqui para a parte posterior aqui do hospital tá certo o nervo C1 além do ramo dorsal ele vai originar o ramo ventral esse ramo ventral ele vai se dividir e vai originar um nervo que vai continuar indo em direção aqui para fazer uma para originar um nervo motor que é para o músculo tireoide um nervo motor que é para o gênio e oide e um outro nervinho aqui que vai constituir então o que nós chamamos de alça cervical além disso ele vai originar aqui um outro nervinho que desce para fazer a conexão com o C2 e nesse nervo comunicante entre C1 e C2 ele vai originar um nervo que vai junto com o nervo vago e vai originar três nervinhos que vão para os músculos reto lateral da cabeça longo da cabeça reto anterior da cabeça então o C1 ele origina um nervo sensitivo que é o ramo dorsal que é o nervo sub hospital e ele vai originar o ramo ventral e esse ramo ventral é que vai originar nervos motores tanto para o músculo genioide quanto para o músculo tiroide quanto para o nervo vago como também para os músculos reto lateral da cabeça longo da cabeça e reto anterior da cabeça além disso o ramo ventral do C1 origina um nervo que entra na constituição da alça cervical tá ok o nervo C2 o nervo C2 ele vai originar um ramo dorsal que é o nervo ocipital maior tá o nervo ocipital maior que é o ramo dorsal do nervo C2 além disso o nervo C2 vai originar um ramo ventral e nesse ramo ventral ele vai originar nervos que vão para os músculos longo da cabeça e longo do pescoço vai originar um nervinho né que vai constituir aqui a alça cervical vai originar um outro uma outra comunicação né um outro nervinho que se conecta com o C3 vai originar um outro nervinho que vem se conectar aqui com o nervo acessório tá e vejam que o nervo acessório ele vai ter uma contribuição ele vai ter um nervo que vem do C2 do C3 e do C4 tá o C2 além dele formar uma conexão com o C3 ele nessa conexão tá ele vai originar dois nervos que é o auricular magno e o ocipital menor então o nervo auricular magno e o ocipital menor são originados do nervo C2 tá ocipital é ocipital maior que é uma parte é o ramo dorsal do C2 só que ele vai ter aqui também né o auricular certo o auricular que é o auricular magno né que é originado do C2 e o hospital menor que também é originado do C2 na verdade o hospital menor ele é originado tanto do C2 como também do C3 por causa dessa conexão aqui ok por causa dessa conexão aqui e o auricular magno também então o auricular magno ele vai ser originado tanto do C2 quanto do C3 tá ele vai ter fibras do C2 e fibras do C3 além disso o C2 e o C3 através dessa conexão vai formar então o nervo cervical transverso ou também chamado transverso do pescoço tá certo transverso do pescoço e aí nós temos o que os nervos supraclaviculares os nervos supraclaviculares eles são formados de C3 e C4 ó C3 formou os supraclaviculares e o C4 também formou os supraclaviculares os supraclaviculares pessoal nessa imagem aqui inferior é está representando que ele vai enervar toda a pele do ombro né toda a pele que recobre ali o músculo a parte mais superior do músculo deltoide como também ele vai enervar a parte do músculo peitoral maior a parte mais superior do peitoral maior a parte do deltoide e a parte posterior também do deltoide tá certo então toda essa parte aqui é do ombro né vai ser enervar a pele né vai ser enervado pelos supraclaviculares o cervical transverso né que é esse aqui ó cervical cervical transverso ele vai enervar toda a parte da pele anterolateral do pescoço então toda a parte anterior e lateral do pescoço vai ser enervado pelo cervical transverso que é formado de C2 e C3 e depois olha só o ocipital maior ele vai enervar né toda a parte aqui ó póstero né posterior né posterior aqui do hospital tanto hospital maior quanto hospital menor vão enervar a parte do hospital tá o auricular magno ele vai enervar é tanto a parte lateral do pescoço certo como ele também vai enervar ali ó a uma parte da pele né sobre a glândula parótida o dorso a parte posterior a parte dorsal da orelha tá e também a pele que fica sobre os músculos auriculares aqui ok então esses são nervos sensitivos formados do plexo cervical tá então C1 o ramo dorsal origina o nervo sub-hospital o restante dos nervos originados de C1 são musculares o nervo C2 o ramo o ramo dorsal ele vai pra parte posterior aqui do hospital e aí o C2 ele vai originar a alça cervical ele vai originar nervos que vão pros músculos longo da cabeça e longo do pescoço vai originar uma comunicação com o C3 e aí essa comunicação do C2 com o C3 origina o auricular magno ocipital menor e o transverso do pescoço ou também chamado cervical transverso tá ok de C3 e C4 se originam então os nervos supraclaviculares tá então os nervos sensitivos do plexo cervical são somente esses ocipital menor ocipital maior auricular magno cervical transverso supraclavicular e também o sub hospital ok os outros nervos originários do plexo cervical são motores então olha só de nervos C1 se originam nervos que vão pros músculos genioide tiro e oide origina nervos então que vai pros músculos da cabeça reto lateral da cabeça longo da cabeça reto anterior da cabeça do C2 se originam então nervos musculares que vão pros músculos longo da cabeça e longo do pescoço e da alça cervical que é formado de C1 C2 e C3 pegando C1 C2 C3 formando a alça essa alça cervical vai originar nervos que vão pros músculos homoioide que vão pro externo tireoide externoioide e o homioide a parte o ventre inferior e o ventre superior então a gente observa o que? que da alça cervical se originam nervos que vão pros músculos infraioides homioide externoioide externo tireoide o músculo tireoioide tireoioide que também é um músculo infraioide ele vai receber inervação do C1 o músculo genioioide que é um músculo supraioide ele vai receber inervação do C1 tá o nervo C3 também origina nervos que vão pro longo da cabeça e do pescoço além de originar nervos que vão para os escalenos e levantador da escápula lembrando que os músculos escalenos e levantador da escápula recebem nervos que vem do C3 e do C4 tá os músculos longo da cabeça e longo do pescoço recebem nervos que vem do C2 do C3 e do C4 ok o nervo acessório que vai enervar o músculo externo cleidomastóide né e também o trapézio vai receber uma contribuição do C2 do C3 e do C4 tá e depois nós vamos ter o nervo frênico é o nervo frênico formado de C3 C4 e uma contribuição do C5 porém o nervo frênico ele é um nervo misto ok então aqui pessoal nós temos aqui o plexo cervical tá aonde nós temos esse nervo aqui que é o cervical transverso esses nervos aqui ó que são os supraclaviculares então aqui o supraclavicular anterior supraclavicular médio e o supraclavicular posterior ok aqui nós temos o auricular magno auricular magno que vem aqui para a pele sobre a glândula parótida dorso da orelha tá aqui nós vamos ter os ocipitais tá o ocipital menor menor tá que vem de c2 ok então aqui nós temos uma representação do do plexo cervical nessa imagem nós estamos observando o músculo externo cledo mastoide né a veia jugular externa tá veia jugular externa ok e agora aqui nós temos os nervos musculares né os nervos musculares então aqui na verdade antes dos musculares nós vamos ter nervos que vão se unir com outros nervos que são nervos cranianos então aqui do c1 né ele vai originar um nervo que se comunica com o nervo vago que vai apresentar uma inervação motora visceral eu vou ter um nervo que se comunica com o nervo hipoglosso tá que vai se comunicar com o nervo hipoglosso e eu tenho nervos que se se comunica com o nervo acessório tá então aqui o nervo acessório vai receber ramos né do c2 do c3 e do c4 o nervo hipoglosso recebe ramo do c1 como o do nervo vago também recebe um ramo do nervo c1 tá e agora sim nós vamos para os nervos musculares então é como eu falei pessoal os nervos os nervos musculares eles vão para o tireoide genioide que saem do c1 do da alça cervical que é formado de c1 a c3 é onde vai originar nervos que vão para os músculos infreoides homoioide externoioide externo tireoide então externoioide externo tireoide e homoioide esses três músculos aqui recebem da alça cervical o genioioide e o tireoioide que está mais profundo eles vão receber do c1 ok aí depois nós vamos ter aqui músculos que vão para o reto anterior e lateral da cabeça reto lateral da cabeça reto anterior da cabeça longo da cabeça vai vir do c1 e c2 porque eles recebem uma essa comunicação de c1 e c2 vai para esses músculos aqui depois nós vamos ter aqui para os músculos longo da cabeça e pescoço c2, c3, c4 para os músculos escalenos e levantador de escápula c3 e c4 e por fim nós vamos ter o nervo frênico esse nervo frênico ele é formado pelo c na verdade ele pega uma contribuição do c2 c3 e c4 e também recebe uma contribuição do c5 esse nervo frênico ele vai enervar toda a pleura pleura que reveste o pulmão da parte mediastinal vai enervar também o pericárdio o pericárdio que reveste o coração que aí são inervações sensitivas por isso que ele é chamado nervo misto e a inervação motora desse nervo frênico é o músculo diafragma então é esse nervo frênico que estimula o músculo diafragma a se contrair a fazer as contrações constantemente para a nossa respiração para a nossa inspiração ok então vejam só se uma pessoa ela apresenta uma lesão medular pegando que lesou o C2 ou o C3 ou o C4 ou o C5 ele vai interferir aqui no nervo frênico ok ele vai interferir certo então automaticamente muitas pessoas que acabam sofrendo acidentes automobilísticos né que tem aquele efeito chicote eles acabam tendo uma lesão na medula espinal cervical lesionando então esses nervos e lesionando então o nervo frênico que para de mandar estímulo para o músculo diafragma causando então a parada cardiorrespiratória porque se o músculo diafragma não funciona não se contrai não ocorre a inspiração se não ocorre a inspiração lembrando que o músculo diafragma é o principal músculo da respiração da inspiração existem outros músculos também que auxiliam na inspiração porém se o músculo diafragma parar os outros não conseguem dar conta certo se para de respirar para de ocorrer trocas gasosas principalmente a absorção de oxigênio para de chegar oxigênio né é é no no músculo cardíaco e automaticamente o músculo para de funcionar o coração para de funcionar ok então por isso que lesões na medula cervical são muito críticas por causa principalmente do músculo frênico ok aqui nessa imagem então é só para mostrar novamente aqui o plexo cervical onde nós temos aqui nervos sensitivos com asterisco em preto e nervos motores que estão com asterisco em verde tá então aqui representando então o plexo cervical tá com todas as estruturas musculares vasculares aqui certo então só para vocês terem uma ideia ok e nós chegamos então ao final da nossa videoaula pessoal de plexo cervical eu espero que tenha ajudado vocês aí né muitos muitos inscritos do meu canal estavam pedindo solicitando esse essa essa videoaula do plexo cervical então está aí pessoal para todos vocês tá certo então aqui eu deixei as referências que eu utilizei para montar esta aula tá muitos inscritos também me perguntam sempre professor quais as referências que você usou para você montar essa aula de onde você achou as imagens então eu estou colocando aqui para vocês tá então anatomia e estudo regional do corpo humano de Gardner e Gray neuroanatomia funcional de Ângelo Machado prometeu os atlas de anatomia Prometheus volume 1 que trabalha a parte do anatomia geral aparelho locomotor que daí está pegando também essa parte aí do pescoço base da neuroanatomia clínica Âng e Âng e também eu peguei algumas imagens de plexo cervical aquelas imagens de dissecções reais do site Naissora tá então é um site muito bom aí tem bastante informações boas sobre o plexo cervical essas imagens aí bem legais é para a gente poder trabalhar ok pessoal então é isso aí espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham entendido e aprendido sobre o plexo cervical peço a todos que deixem seus comentários na descrição do vídeo que eu estarei respondendo a todos assim que possível ativem o sininho de notificação para receber sempre novidades de novos vídeos todas as semanas e se puderem aí pessoal se inscrevam no meu canal curtam o nosso vídeo para ajudar a gente aí a sempre continuar esse trabalho de disponibilizar aulas vídeo aulas né de anatomia de neuroanatomia complexas de qualidade e de forma gratuita a todos vocês ok então pessoal desejo a todos ótimos estudos um grande abraço até a próxima vídeo aula e estou à disposição de todos vocês um grande abraço pessoal e até mais